Combinações genéticas, briófitas ou pteridófitas? A seleção natural ainda está acontecendo? E afinal, que história é essa de vacina de RNA mensageiro? Vírus são seres vivos? Dá um play na aula e vem descobrir! Eu sou o Alexandre Kanda, mais conhecido como Kanda, e está começando o play na aula. E hoje, sobre biologia, uma área cheia de curiosidades, uma área muito rica, de fato, sobre a própria vida. E para falar sobre esse universo mágico, temos aqui hoje a professora Nathalie Lozan. Bem-vinda, professora! Olá, obrigada! E para começar, a gente já quer te conhecer. Conta um pouco aí para a gente da sua trajetória. Bom, a minha trajetória é um pouco longa. Eu já tenho 17 anos de sala de aula. Embora eu tenha feito licenciatura de ciências biológicas, pedagogia, especialização, mestrado, doutorado, eu sempre gosto de dizer que o meu lugar de fala é como professora e não apenas como cientista e pesquisadora. Que interessante! E daí, vamos já começar a falar um pouco. E a biologia veio como na vida? Por que biologia? Nossa, a gente vai ter que gravar um outro podcast só para contar essa história. Mas, basicamente, foi um acidente e um pouco de percurso na minha vida. Só que olhando para trás, hoje que eu sou adulta, eu vejo que eu só podia ser professora e de biologia. Porque eu sempre gostei muito de natureza, sempre sou aquela eco chata, biodetestável, que os amigos falam. E eu gosto muito de ensinar. Eu acho que eu consigo fazer uma transposição didática que a gente fala, que é mudar um conteúdo que é difícil, científico, como, por exemplo, o que você falou no início das vacinas e da história dos vírus, se são seres vivos ou não, de uma forma fácil de compreender, que eu acho que é o principal ponto de ser professora. Então, eu acabei me encontrando na profissão, mesmo que de uma forma acidental. Muito bom. É, a gente sabe que a biologia é um assunto muito vasto. Muita gente que está nos ouvindo deve ter até mais que um professor de biologia, tudo. São muitos caminhos, várias áreas dentro da disciplina. E vamos ao que interessa. Quais são os principais conteúdos que geralmente são abordados aí no Enem e nos vestibulares atualmente? Então, no Enem e nos vestibulares, a gente tem que pensar nas sub-áreas da biologia, né? Porque a biologia, de uma forma bem genérica, ela é o estudo da vida dos seres vivos e da forma como eles se relacionam na natureza. Então, dentro da biologia, a gente tem, por exemplo, ecologia, que é uma área que sempre cai, genética, origem das células, que a gente chama de citologia, zoologia também, um pouco de botânica. Então, são sub-áreas da biologia, que sempre caem no Enem e nos vestibulares. Só que dentro disso ainda tem os tópicos, que daí a gente vai falar mais pra frente ao longo da nossa conversa. Pra não assustar o povo, entendeu? Os alunos. Sei. É, o pessoal já deve estar, nossa, mas isso, ah, mas isso eu já esqueci. Isso aqui, então. Então, pega seu bloco de anotações aí, abre seu bloco de anotações e se prepara. Já vai anotando tudo. Aproveita a professora Natalia aqui hoje pra tentar esclarecer um pouco, né? E deixar um pouco mais tranquila essa prova de biologia. Bom, e agora falando um pouquinho mais das provas e, por exemplo, do Enem, que deixa o pessoal mais preocupado, nervoso, por ser um pouquinho diferente das outras provas, né? É uma prova que, além dos conceitos básicos, traz, assim, também uma contextualização, né? De passado, presente, tudo que tá acontecendo no mundo, o que pode acontecer. E isso sempre gera uma certa ansiedade, porque tem que ter um jogo de cintura um pouco maior na prova do Enem, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que a gente fala é que tem que ter os pré-requisitos. Então, não vai ter nenhuma pergunta no Enem, por exemplo, ah, o que é célula? E você responde de forma bem clara. Ah, é a unidade básica de formação de seres vivos. Mas você precisa saber, sim, o que é célula pra entender, dentro de um contexto, de uma questão do Enem, que traz vários temas da biologia pra você mobilizar todos esses conteúdos que você viu ao longo do ensino médio inteiro pra responder a questão. E por isso que o Enem é tão difícil, vamos dizer assim, mais complicado um pouco que outras provas. E é importante também que as escolas, né? Que os alunos também treinem esse tipo de questão mais contextualizada, trazendo o passado pro presente também, né? Juntando passado e presente dentro de um conteúdo científico, por exemplo. Tá. E a gente tá aqui pra ajudar. A gente tá aqui pra ajudar, vestibulando, vestibulanda, que está nos ouvindo. E pra isso, está no ar o quadro Play na História. Bom, nos últimos anos, cientistas de todo o mundo se uniram com um único objetivo. Criar uma vacina em tempo recorde para um vírus que se espalhou globalmente. O SARS-CoV-2, que ficou conhecido aí como a Covid-19. Em pouquíssimos meses, diversos protótipos de vacinas passaram por todos os protocolos exigidos pela metodologia científica. Antes de irem parar aí no posto de saúde mais próximo da sua casa, e você foi lá tomar suas doses, assim espera. Mas você sabe como a primeira vacina foi criada? A professora Nathalie sabe. Conta pra gente, professora. Conto. Na verdade, é uma história muito legal, chega até a ser engraçada, porque teve um médico, lá em 1789, o Edward Jenner, que começou a observar algumas pessoas que tinham feridas na pele, que hoje a gente sabe que a doença ganhou já esse nome, que chama varíola. Mas na época que foi descoberta, ainda não tinha dado esse batismo pra essa doença. E muitas pessoas estavam doentes, com muitas feridas, febre. Na época não tinham os recursos médicos que nós temos hoje, então algumas pessoas também morreram. E esse médico muito observador, ele começou a perceber que os camponeses que lidavam com gado, principalmente com as vacas, não contraíam essa doença, ou quando contraíam, contraíam de forma mais branda. Aí ele começou a pensar, o que será que tem lá no estábulo, no curral, que impede que essas pessoas fiquem doentes? A primeira hipótese que ele criou foi, ah, deve ser o leite da vaca, né? Ele foi lá e questionou uma camponesa. Ela falou, não, a gente não toma muito leite, a gente não pode tomar leite, é muito caro. Ele falou, bom... Ele descartou essa hipótese, falou, não é tomar o leite que imuniza as pessoas, que impede que elas fiquem doentes. Ele começou, sempre estar lá presente, falar, será que é tratar da vaca? Tirar, ordenhar a vaca? O que impede que essas pessoas tenham a forma mais grave que a varíola humana, vamos dizer assim? E ele percebeu, em uma das camponesas, nessa visita que ele ia sempre ao curral, que ela tinha feridas na pele também, só que menores e mais suaves, com menos coceira, menos incômodo que a varíola humana que as outras pessoas da cidade, vamos dizer assim, tinham. Então ele começou a pensar que as vacas também tinham um tipo de varíola, que é a varíola bovina. E que as pessoas que trabalhavam no curral tinham contato primeiro com essa varíola, então elas tinham contato com a varíola bovina, isso fazia com que elas ficassem imunes, elas desenvolviam as feridas, mas de forma mais leve, de boas. E aí, quando elas iam para a cidade, por exemplo, para ir para casa, na igreja, sei lá, elas não tinham a doença, ou se pegassem a varíola humana, ela também continuava sendo de forma mais branda. Só que em ciência não existe achismo, tem que provar para o povo acreditar. Então ele criou um teste que hoje em dia não é muito ético, mas ele pegou o filho da pessoa que trabalhava para ele lá na casa dele e falou, não, vem aqui que eu vou testar o seu filho para ver se a minha hipótese funciona. Aí ele pegou primeiro ferida de uma camponesa que estava machucada com a varíola bovina e inoculou desse menino, fez um cortinho nele lá e colocou esse pus, bem nojento assim, e colocou no menino. E esse menino desenvolveu algumas feridas, mas também febre de boa, controlado, ficou saudável, não morreu, tudo certo. Ainda bem, porque ia ser tenso o negócio. A mãe da criança ia ficar bem chateada. Ia adorar. Aí passou um tempo não feliz, ele falou, não, peraí que eu preciso fazer um outro teste para ver se ele está protegido mesmo, porque a princípio ele só contaminou o menino. Aí ele foi lá, pegou uma ferida de uma pessoa que estava com a varíola humana e contaminou o menino de novo. Então primeiro contaminou com a bovina, criou imunidade, ok. Aí ele falou, agora eu vou testar se esse menino está imune mesmo. Prova de fogo. Prova de fogo. E o menino teve pouca febre, poucas feridas e não contraiu a forma grave da doença. Então foi assim que surgiu a primeira vacina. Inclusive, uma curiosidade bem legal que eu acho também engraçada, as pessoas não sabem disso, a palavra vacina na verdade significa vaca, que vem dessa história que descobriu a partir do curral. Então é bem interessante e fica até hoje vacina, não importa se é tratamento com vaca ou não, por conta dessa nossa primeira vacina da varíola, surgiu a palavra vacina que significa vaca. Só não, essa é muito boa, essa história é muito, muito boa e o menino viveu feliz para sempre, né? Sim. Deu tudo certo nesse caso. Deu tudo certo. Bom, você falou uma coisa muito legal, professora, foi que na ciência não existe achismo. Exatamente. E nos últimos dois anos nós vivemos aí com muitas discussões em torno da vacina, principalmente desse tema, muita fake news, muita informação veio por aí, teve gente que chegou a dizer que vacina te transforma em jacaré, por exemplo. Então, para eu ter uma noção da quantidade de coisas, eu espero que ninguém tenha se transformado em jacaré, que esteja nos ouvindo. Mas o que que esse tópico das vacinas, como você acha que ele pode ser abordado nos vestibulares deste ano? O que é interessante a gente pensar que assim, a história da vacina é algo super antigo, lá 1700 e tralalá, e que nem sempre os professores levam para a sala de aula esse contexto histórico. Mas por conta da pandemia e de toda essa polêmica que está por trás da fabricação das vacinas, principalmente em relação ao coronavírus, não tem como o Enem ou os vestibulares trazerem isso, porque o principal ponto dos vestibulares é trazer questões da atualidade. E isso é atual. Só que para a gente entender uma vacina atual, a gente tem que entender esse contexto do passado. Então é importante sim entender a história, que foi a partir desse teste científico, que eu acabei de contar para vocês como que aconteceu, que acendeu uma luzinha lá, uma eureca na cabeça de algum cientista, não necessariamente ou só o Eduardo Jenner, para falar, peraí, eu posso pegar então um vírus, morto, atenuado e fazer uma vacina? E como que o nosso corpo vai reagir a isso? Então olha só quantos conteúdos tem aí, a gente tem que entender o que é vírus, como ele se reproduz, o que é a bactéria também, como ela se reproduz, porque tem algumas vacinas ou tratamentos que podem ir para essa linha também. Sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, como ele funciona, e a questão das tecnologias, das biotecnologias por trás disso. Então tem que imobilizar vários conceitos, até vírus é vivo ou não é, para entender porque tem cientista que considera que ele é um ser vivo, e tem cientista que diz que ele não é um ser vivo, para poder ir bem no Enem e bem no vestibular. Então é juntar todos esses conteúdos, mobilizar o passado, o presente e o científico, não só o saber popular, para poder responder uma pergunta do Enem, por exemplo. Perfeito. E é vivo ou não é? Olha lá também a questão polêmica. Depende do ponto de vista, né? Os vírus, eles não têm células. Então uma das principais características dos seres vivos é ser formado por célula. Então como que um cara que não tem célula, a gente vai classificar ele como ser vivo? Aliás, ele não só não tem célula, como ele não tem metabolismo próprio. Então ele é incapaz de, por exemplo, se reproduzir sozinho. Então para ele se reproduzir, ele tem que invadir uma célula, seja de uma bactéria, seja a nossa célula, por exemplo. Então como ele consegue fazer isso, e com muito sucesso, mais do que nós gostaríamos inclusive, tem cientista que fala, porra, o cara não tem célula, mas olha tudo o que ele faz. Então como a gente não vai considerar ele ser vivo? A gente viu que consegue destruir uma humanidade se deixar. Mas essa é uma discussão tipo Corinthians e Palmeiras, entendeu? Que a gente só observa, por enquanto, e traz os dois lados. Não, mas muitas palavras-chave também que você falou agora que pode estar ali na prova, às vezes numa resposta discursiva, passar por esses pontos é sempre importante para fazer essa análise um pouco mais geral sobre esse momento. E passado é isso, e o futuro? Vamos falar agora um pouquinho sobre o que tem para vir, novas tecnologias. Isso também movimenta muito essas provas, o vestibular, aquilo que está causando um certo burburinho na comunidade científica. E é a hora do play no futuro. A cada ano, novas biotecnologias emergem para solucionar problemas contemporâneos e expandir a vida e a ação humana por caminhos antes inimagináveis. A gente tem falado muito de vacina, vacina de RNA mensageiro. Que história é essa? Isso tem a ver com biotecnologia, professora? Tudo a ver. Isso é biotecnologia pura. Inclusive vem daí, dessa história do RNA mensageiro que surgiu a tal história lá, se vira jacaré ou não vira jacaré. Criança pode tomar vacina ou não pode tomar vacina. E aqui eu gosto de dizer assim que é falta da aula básica da biologia. Porque, primeiro, para a gente entender essa vacina tem que entender o basicão lá de célula, o que é RNA mensageiro, o que é RNA e DNA. Não vira jacaré. Primeiro ponto, acho que eu respondo essa pergunta. Ninguém vai virar jacaré. Embora as pessoas merecessem, ninguém vira, né? Mas o que acontece? Nas nossas células, nós temos o material genético. Nós, os seres humanos, nós temos o DNA dentro do núcleo e, a partir do DNA, ele produz várias moléculas de RNA mensageiro e outros dois tipos de RNA, que é o ribossome e o transportador, que os três juntos ali fazem um match perfeito para produzir uma outra organela que tem dentro das células, que é o ribossomo, que produz proteínas. Até aí, beleza. Só que esse RNA, o que é o grande lance que a vacina? O DNA fica no núcleo e o núcleo lá, o DNA bonitinho, que ele é responsável por passar as nossas características genéticas para frente, mutações, é dentro do DNA que acontece. Só que o RNA, ele não fica ali. O DNA produz ele no núcleo, só que depois ele vai para o citoplasma, que ele sai do núcleo da célula, tipo da gema do ovo e vai para a clara, vamos dizer assim, uma analogia fácil de o pessoal imaginar e fica disponível ali para fazer a função dele. O que a vacina de RNA mensageiro faz? Eles produziram, uma partícula sintética, ou seja, de mentirinha, não é o RNA do vírus de verdade. Eles produziram uma partícula sintética de RNA e introduz isso na vacina de lua e tal, bonitinho, e a pessoa que toma essa vacina, o corpo dela vai ser estimulado a produzir uma proteína que o vírus tem, daí o nosso sistema imunológico vai atacar essa proteína, porque ele não conhece, então ele vai, opa, que negócio estranho esse aí, e vai atacar e a partir disso cria uma imunidade. E ela tem várias vantagens. A primeira, que o RNA, ele é uma molécula que ele se degrada muito rapidamente. Então tomou a vacina em questão ali de horas, já era, já não está mais ali. Ele não se mistura de jeito nenhum com o DNA, então não vai sofrer mutação nenhuma. E a proteína que ele estimula a produção, o que vai causar a reação para se proteger do coronavírus, no caso, ela também dura poucas semanas no nosso corpo. Então não tem risco da pessoa desenvolver a doença. E a grande vantagem é que não tem a manipulação do vírus. As outras vacinas, elas são produzidas a partir do vírus morto ou enfraquecido. Nesse caso, não. Bastou um cientista, em qualquer lugar do mundo, ele descobrir qual é o código genético daquele vírus, é RNA, é DNA, porque é como se fosse um... Sabe o cubo mágico? Ali quando o pessoal mexe, mexe, mexe lá e fica todas as cores bonitinhas? Mais ou menos isso. Fazer o sequenciamento genético. É tipo brincar de cubo mágico e descobrir aquele vírus é DNA, é RNA e qual é a sequência desse código. Então descobriu essa sequência que hoje em dia se faz muito rápido, já pega essa sequência, cria o RNA de mentira, mensageiro e já produz a vacina. E é muito interessante, importante na verdade, que as pessoas tenham clareza de que não vai mexer em nada no nosso DNA, porque eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje as próximas vacinas vão ser feitas a partir dessa tecnologia, porque ela é mais barata, mais rápida e muito mais segura, tanto para o cientista que está produzindo, tanto para nós que recebemos as doses da vacina. Perfeito. Então não foi algo que, por exemplo, foi descoberto aí de um ano para cá, dois anos, depois que veio o Covid-19? Ah, meu Deus, vamos usar RNA mensageiro agora? Como que? Não, é que a gente, no Brasil, acho que no mundo, de uma forma geral, o conhecimento científico fica muito longe da sala de aula. Então o professor acaba, a gente no dia a dia, focando no que não cai no vestibular, as pessoas acabam, os adolescentes estudam o máximo que eles podem, a maioria, para passar no vestibular, passou e já era, ninguém mais quer saber de nada, a maioria das pessoas. Então fica um pouco de lado esses conhecimentos científicos e a gente acaba acreditando no pouco que a gente lê, no que a gente vê, e a gente não tem esse hábito de realmente ir atrás. Então ninguém estava preocupado se, nossa, será, acordou um dia, nossa, será que está tendo alguma pesquisa sobre vacina moderna? Ninguém acorda com esse desejo, nem eu que sou professora de biologia, tem tema que não passa na minha cabeça. Então a gente se assusta, mas na verdade já faz 20 anos. Então eu acredito que a gente tem que unir um pouco mais a academia, que é a pesquisa, o mundo dos cientistas, o mundo acadêmico, com o mundo da escola e também com o mundo aqui fora, não é Nárnia, é tudo uma coisa só. Então é importante a gente ter que esse conhecimento passe todas essas barreiras para as pessoas não ficarem tão incomodadas, tão assustadas, quando surgir essa tecnologia que é nova entre milhões de aspas, nova no nosso braço, vamos dizer assim, mas não para a ciência. É nova também nas mesas de bares, nas praças, em lugares que antes não se falava muito sobre isso também. Mas enfim, falando um pouco, continuando um pouco nessa questão do futuro, que outras biotecnologias estão rolando na comunidade científica? Olha, tem uma biotecnologia muito boa para a gente falar, que ela dá o match perfeito para a fake news da vacina de RNA mensageiro. Tinha um povo falando que a vacina de RNA mensageiro era uma terapia gênica, que não é algo tão novo assim, mas é completamente diferente de vacina de RNA mensageiro. E essas terapias gênicas são super importantes. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença degenerativa nos olhos, como que faz essa terapia? Os cientistas, eles vão lá, isolam genes do DNA mesmo, de células saudáveis, de pessoas saudáveis, e injetam na pessoa que tem essa doença degenerativa. Para esse pedaço desse DNA, ele que é saudável, substituir aquele DNA que é defeituoso, vamos dizer assim, e que pode causar a cegueira a longo prazo nessa pessoa. Então, olha que terapia legal. A pessoa está recebendo o DNA para se livrar das suas células doentes e ela continuar enxergando. Então, isso é sensacional. Aí, sim, tem o objetivo de mudar o DNA da pessoa. Existem outros estudos para ver sobre algumas síndromes genéticas que a pessoa vai perdendo o tônus muscular. Então, para nós, é super fácil levantar e baixar dessa cadeira, por exemplo. Mas algumas pessoas que têm alguma síndrome de genética não conseguem fazer isso com tanta facilidade. Elas vão perdendo esse tônus e vão se atrofiando, 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 até os músculos do coração, pulmão. Ela não vai conseguir nem fazer os movimentos respiratórios mais e ela acaba falecendo. Então, essas terapias gênicas têm muitos estudos para impedir que isso aconteça nessas doenças degenerativas. Então, é legal ter essa clareza dessas diferentes áreas e estudos da biotecnologia. Então, terapia gênica é uma coisa que, sim, mexe no DNA, mas é para o bem, não é para ninguém virar jacaré. O RN mensageiro é para estimular o sistema imunológico e outras biotecnologias que a gente já conhece, por exemplo, os alimentos transgênicos. Todo mundo aqui que está ouvindo, ouvindo o nosso vídeo, se for comer um salgadinho, por exemplo, um fandangos, que seja, vai estar lá um tesão amarelo que é o símbolo do milho ou da soja transgênica, ração de animais também. Então, isso é biotecnologia. Gente, biotecnologia parece que, nossa, a biotecnologia surgiu ontem. Não, não surgiu ontem. Ela continua evoluindo. Mas, lá atrás, quando as pessoas deixaram de ser nômades e começaram a criar agricultura, eles perceberam que se misturasse aquela plantinha com aquela outra, ela ia ser mais saborosa e mais resistente. O milho é o maior exemplo disso. Uma lição de casa para o povo que está ouvindo. A gente vai pesquisar, dá um Google lá, pesquisa como que é o milho original. Gente, não tem nada a ver com aquela espiga amarela, linda e maravilhosa que a gente come. Não tem nada a ver com aquilo. Então, lá atrás, essas pessoas já faziam biotecnologia. E ela vai continuar existindo e cada vez mais rápido, como, por exemplo, a da vacina de RNA mensageiro. Perfeito, professora. Que incrível isso. Para a gente ver como a biologia é vasta, nós já chegamos até no milho aqui. Saímos de vacina, passamos pelo milho. E falando um pouquinho mais, agora nós vamos para uma outra área falar de neurociência, né? Trazendo esse conhecimento para a prática, para o aluno que está ali tentando estudar, para a prova e não sabe muito bem como fazer isso. Existem métodos, né? Como que a metodologia científica e a própria neurociência ajudam ou trazem conceitos para melhorar a concentração e fixação de conteúdos? Olha, isso é um ponto muito importante que eu sempre comento com os meus alunos que antes de qualquer conteúdo, isso não é só para a biologia, a gente tem que aprender a estudar. E para a gente aprender a estudar, a gente tem que entender o que tem dentro da nossa cabecinha aqui, né? Então, o cérebro, né, do adolescente, ele é diferente do nosso cérebro de adulto, que já terminou a formação dele, vamos dizer assim. Tanto que o adolescente tem mais sono, né, tem mais preguiça, está mais suscetível a alguns tipos de vícios, como, por exemplo, de bebidas alcoólicas, até demoram mais para se sentir alcoolisados, tudo isso está relacionado à formação do cérebro, que ainda ele está imaturo. Então, ele tendo essa clareza que o cérebro dele está imaturo, ele consegue usar isso a favor dele. Então, eu acho muito triste as escolas no Brasil, por exemplo, começar a aula às sete horas da manhã, porque é o pior horário para o cérebro do adolescente. O cara começa a acordar lá por nove, dez, que seria o horário ideal para ele estudar. Então, na escola, não tem como ele fugir muito desse horário, porque é uma regra, uma questão cultural, não só no nosso país, mas você está lá no final de semana ou no feriadão, quer estudar? Dorme. Dorme até a hora que o olho abrir, que é quando o corpo descansou de fato. A partir daí, se organiza, aí entra um pouco dos tópicos do método científico, método científico, tem várias etapas, tem a questão, ah, você está curioso com um assunto, tem um problema, alguma coisa que você tem que descobrir, né? Vamos pensar, que a gente falou aqui de RNA, vacina de RNA mensageiro, esse é o seu problema, você tem que entender o que rola por trás desse conteúdo aí. Então, a sua pergunta, vai pesquisar um pouco, se organiza, ou crie hipóteses, tenta relembrar, tirar até de aranha do cérebro, que em algum momento do seu estudo na escola, não só no terceiro ano do ensino médio, mas no segundo, no primeiro, você viu isso, vestibular não é só conteúdo do terceiro, terceiro ano é basicamente revisão, ele traz toda bagagem escolar, então é importante, eu brinco, tirar essa teia de aranha aí, né? Então, organiza, qual que é o problema, qual que é a sua hipótese, que é tirar essa teia de aranha, tentar lembrar, aí você vai pesquisar, ler um texto, assistir um vídeo, uma videoaula, ou alguma anotação que você fez, algum resumo, né? Porque organizar esse pensamento, para daí você testar e realizar exercícios e colocar em prática. Muitos estudantes acham que é só pegar, sei lá, 200 exercícios do Enem, responder, 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 e você vai passar no Enem, você vai tirar anotona e você vai passar no vestibular. Não é só isso. O exercício, ele é importante, super importante, mas você ficar lá que nem um robozinho não vai resolver. Você tem que entender quais conteúdos você mobilizou na sua cabecinha lá atrás de toda a sua bagagem do ensino médio, da vida escolar, que você usou para responder aquela única pergunta. Vocês podem pegar qualquer exercício aí, os estudantes que estão nos ouvindo, escuta lá, pega lá, dá um pause aqui na gente, pega um exercício, eu vou abrir, não precisa nem ser de biologia, qualquer área. Deixa eu ler essa questão aqui, não é um conteúdo só, ele traz vários. Então, como que você localiza isso? Então, descansar, ter um bom lugar de estudo, sempre parar, ter uma mesa organizada, aquele caos do quarto do adolescente, silêncio de preferência, a gente sabe que, às vezes, todo mundo que tem essa possibilidade em casa, se é uma casa mais barulhenta, coloca um fone de ouvido com uma música de preferência em outro idioma, isso ajuda bastante. Colocar música em português pode confundir um pouco a mente, mas coloca uma música em inglês ou uma música instrumental. Tem gente que coloca música lenta, não tem sono, tem gente que tem, então coloca uma coisa um pouquinho mais animadinha, mas não em português, para você se isolar no seu mundinho ali. Pausas para alimentação, para tomar água, não ficar bitolado só no estudo, levantar, conversar, fazer atividade física, se movimentar também. Um cérebro cansado e com fome, ele não aprende, ele não vai bem na prova. Então, precisa descansar, precisa se alimentar direito, senão, você pode se matar de fazer exercício ali que não vai resolver. Eu sei que a maioria dos adolescentes hoje, eles são muito ansiosos. A ansiedade está no auge, muito mais que nós éramos na nossa adolescência, por exemplo. mas tem que tentar dar uma respirada e controlar isso e, se possível, fazer alguma atividade, ter algum hobby para relaxar. Ah, eu gosto de jogar bola, videogame, correr, meditação, sei lá, não importa. Alguma coisa que dê uma abaixada na ansiedade aí também vai contribuir para o desempenho do estudo, consequentemente, você vai se sentir mais seguro na hora que você for prestar uma prova, por exemplo. Perfeito. É, olha que essa dica aí ninguém esperava, hein? Dormir. É, é. Então mostra para o seu pai e para a sua mãe esse podcast, esse episódio. A professora Nathalie falou que eu tenho que dormir. A mãe acorda, vai estudar. Não, a professora Nathalie falou que eu tenho que dormir para depois estudar. Perfeito. Realmente está descansado. Mas não adianta jogar videogame até as cinco da manhã e depois querer dormir o dia inteiro, né, gente? É. Tem que ter bom senso. Use com cautela esse argumento. Isso, isso. Senão já vai aparecer um monte de mãe atrás de mim. Mãe e outros professores. Exatamente. Não, mas estudar... Realmente... Às vezes a gente é estimulado nessa época a fazer exercício. Como você falou muito bem. Muito exercício. Faz, faz, faz. E não vai cair nenhum daqueles exercícios porque já caíram, né? São exercícios que já foram. Então, às vezes, a pessoa fica muito focada nisso. Chega na hora, não cai nada daquilo que ela já fez. Não sabe fazer porque não sabe pensar, né? É só pensar num... Eu gosto de dar um exemplo de um atleta de alto desempenho. Por exemplo, um corredor. O cara, para ser um corredor top de ganhar corridas, etc., ele não vai só correr. Você não vai ver o cara treinando corrida o tempo inteiro. Ele treina musculação, ele faz alongamento. Tem treino... Tem dias na planilha dele de treino que ele vai correr muitos quilômetros. Por exemplo, um maratonista. Ele não vai correr uma maratona todo dia 42 quilômetros. Pelo amor de Deus, o cara não vai aguentar. A musculatura dele não vai aguentar. Então, tem dia que ele vai treinar, sim, 42 quilômetros. Tem dia que o treino é mais para velocidade, treino mais curto. Tem dia que ele vai descansar e não vai treinar nada. Tem dia que ele vai fazer uma musculação, algum outro exercício que substitua a musculação para ganhar tônus muscular. Tem alimentação correta, período de descanso. Carboidrato, por exemplo, antes de uma prova de corrida, é muito importante comer carboidrato, no caso dele. Então, olha só, a gente tem que pensar o estudante, o vestibulando, como se fosse um atleta de alto desempenho do vestibular. e nessa planilha ele tem a hora do descanso, a hora que ele vai fazer exercício, a hora que ele vai assistir videoaula, a hora que ele vai fazer um resumo e não focar só numa matéria, de ele intercalar também. Opa, hoje eu vou pegar biologia. Geralmente tem frentes diferentes, como você mencionou lá no começo. Geralmente, sim, é mais de um professor, porque é muita área. Então, a gente subdivide para o aluno não cansar de ver só a nossa cara. Então, divide as frentes, divide os conteúdos. Isso vai fazer uma ginástica cerebral, exatamente essa, acho que é a palavra certa, para ele se sentir mais seguro, e ter um bom desempenho na prova. É treino, mas não é treino só do exercício, é todo o processo de aprendizagem. E toda essa contextualização que a gente trouxe hoje, falamos da história da vacina, do milho, do jacaré, biotecnologia, que parece que é um monte de assunto aleatório, na verdade, é tudo uma coisa só, tudo com um objetivo comum. E o aluno, ele vai perceber isso quando ele tem essa planilha e essa regra de estudos. Perfeito. E agora, vamos para o momento mais esperado do programa, que são as dicas essenciais para se dar bem no vestibular, esse dia que está todo mundo ansioso para chegar, ou não, né? Professora, quais são as dicas para a prova de biologia, tanto no Enem como em outros vestibulares? Olha, o que é muito importante, os alunos, eles sempre estarem, está de olho nos editais, nos vestibulares, né? O que eles geralmente, no dia que você vai fazer a inscrição no vestibular, eles falam as áreas que vão cair. Alguns cursos têm mais questões de biologia, como por exemplo, de medicina, têm um peso maior, então é bom estar atento a isso. E o Enem, olhar questões anteriores. Pensando naquelas sub-áreas da biologia que eu falei no início, então, por exemplo, genética. Ah, cai muita genética. Ok, mas genética tem zilhões de conteúdo. Então, o que é importante olhar? Genética, sempre tem lá as questões. Hereditariedade, então como que a informação passa de um ser vivo para o outro, então essa questão de hereditariedade é importante. A questão de biotecnologia, que nós conversamos bastante, hoje também é um tópico que está vinculado com genética, que também cai bastante na prova. Pensando em ecologia, que é o estudo dos seres vivos e da relação entre eles. Teia, cadeia alimentar, relações ecológicas, fluxo de energia entre os seres vivos, também é bastante importante de saber que a energia não está aumentando de um nível para o outro na teia e cadeia alimentar, que é o contrário, que ela está diminuindo. Atrelado a isso, também tem a questão de poluição ambiental, então processos de eutrofização é importante, camada de ozônio, porque são questões muito contextualizadas com atualidade, então isso cai bastante, não é um conteúdo isolado, isso é muito importante de lembrar. Em relação à citologia, saber diferenciar as células básicas, célula procarionte de célula eucarionte, as organelas básicas de uma célula e as suas funções. A questão de botânica, também que é a parte que os alunos odeiam, geralmente, que é sobre as plantas. De botânica, é importante saber a relação evolutiva entre os grupos de plantas, que você falou, briófita, pteridófita, aí tem as gimnospermas, angiospermas, qual é mais evoluída, qual é menos evoluída, o que muda de uma para a outra, aí eu já vou dar uma dica de vocês darem um Google aí também, de pesquisar árvore filogenética do reino dos vegetais. Entendendo esse esqueminha aí, traz várias informações, aí vocês vão destrinchando e aprofundando isso. Então são temas de biologia que estão em todos os vestibulares, pelo menos uma ou duas perguntas dessas áreas caem. E taxonomia também, acho que sim, que é a classificação dos seres vivos, que é o conceito, por exemplo, como que é o nome científico de um ser vivo? Quais são as regras para a gente nomear? Então, são duas palavras, que é o gênero e a espécie, tem que estar escrito em latim, a primeira palavra está escrito em maiúscula, outra é minúscula, uma é o gênero, a outra a gente chama de epíteto específico, então são conteúdos que, assim, a partir dessa são conteúdos-chave, que vocês sabendo bem esses, vocês conseguem contextualizar dentro de um texto, por exemplo. Bom, com todas essas questões nós encerramos esse programa e se você não sabe alguma coisa que a professora perguntou aqui, já vai estudar e depois se souber tudo isso já dá para ficar um pouco mais tranquilo para a prova de biologia. Professora Nathalie, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, é sempre muito gostoso trazer os conteúdos de biologia de uma forma diferente fora da sala de aula, não só para os meus alunos, mas para outros estudantes também que estão nos ouvindo. Perfeito. Estudante, prepare-se, coloca lá sua playlist para estudos e até o próximo Play Now!